Agora sim a gente volta a falar com a repórter Gabriela Moreno que traz o balanço da operação que resultou na prisão de 5 pessoas e na apreensão de uma tonelada e meia de drogas. Gabriela, boa noite. Exatamente Alex, boa noite pra você, boa noite pra você de casa. Essa foi uma das maiores apreensões no Amazonas somente este ano, prejuízo de 7 milhões de reais. A ação policial aconteceu às margens da orla ali do município de Manacapuru com a embarcação ainda em movimento. Mais de uma tonelada e meia de drogas, maconha do tipo skunk foram encontradas embaixo de uma freezer no porão dessa embarcação. Também uma pistola foi encontrada na cabine do comandante. Cinco pessoas foram presas. Essa ação, segundo a polícia, a droga é oriunda da Colômbia e veio aí do município de Maraã para a Tefé e seria distribuída em Manaus e também nas regiões sudeste e nordeste do país. As investigações devem continuar para que outros suspeitos sejam identificados. Volto com você ao estúdio. Ok, Gabriela, muito obrigado pelas informações. E olha, hoje pela manhã, a polícia militar apreendeu uma embarcação com mais de 8 mil litros de produtos inflamáveis. A embarcação estava irregular. A mercadoria estava sendo levada para os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santo Isabel, no Alto Rio Negro. Segundo o comando do Batalhão Ambiental, a embarcação não tinha licença para transportar combustíveis. Esse material estava condicionado de maneira irregular. Estava em desconformidade com o que as condicionantes da licença ambiental prevê. A dona da embarcação foi presa em flagrante e vai responder por crime ambiental, cuja pena varia de 1 a 4 anos de prisão. Ela encontra-se agora presa em flagrante. Nós vamos fazer os procedimentos e vamos iniciar a investigação. Os órgãos ambientais ainda não definiram o destino da carga apreendida. Outras notícias do Amazonas você vê agora no nosso Giro pelo Interior. Em Codajás, a polícia prendeu três pessoas suspeitas de serem os autores do duplo homicídio na noite de ontem. Segundo a polícia, as vítimas estavam em um bar consumindo bebidas alcoólicas quando o trio chegou efetuando vários disparos. A polícia não descarta que as mortes podem ter sido por disputa no tráfico de drogas, já que os assassinos são envolvidos com a vinda de entorpecentes no município. Em Manacapuru, um homem de 26 anos foi preso, suspeito de agredir e tentar estuprar a ex-namorada, uma jovem de 18 anos. Segundo a polícia, a vítima procurou a delegada com hematomas pelo corpo, alegando que teve a casa invadida pelo ex e que o mesmo teria lhe batido e tentado forçar que ela fizesse sexo com ele. Em Parintins, o aluno de uma escola da Rede Municipal de Ensino ganhou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, realizada no mês de outubro, no Rio de Janeiro. Matheus de Souza Moura tem 15 anos e está bastante motivado com a conquista e já se prepara para a etapa internacional, que deve acontecer em Dubai, nos Emirados Árabes. E hoje Manaus recebe o último dia da tradicional feira tecnológica da FUCAP. Veja na reportagem de Luiz Rodrigues. Com entrada gratuita, a décima sexta-feira tecnológica da FUCAP teve a atenção voltada para desenvolver processos industriais e tecnologias aliados à sustentabilidade na Amazônia. Durante a tarde de hoje, foi a criançada que se divertiu, entrando no mundo da robótica. A gente está ensinando elas a programar, está ensinando um pouco de como funciona uma máquina, para que elas entendam como criar uma invenção. E não é que até os pais embarcaram nessa? Janderson trouxe os dois filhos e a mulher para participar do evento. Estudante de programação aqui mesmo na faculdade, ele fez questão de apresentar o mundo dele à família. E se deu bem. Olha só a filhinha dele. Os pais falaram que ia ser legal e eu vim, só que eu o amei. É? Tá gostando? Muito. O João Miguel foi outro que aproveitou a programação oferecida pelo pai. Eu monto um monte de brinquedos lá em casa. Então, para ti vai ser fácil montar um robô? Uhum. Gostou da programação? Então corre que já começou e termina às 21 horas, com a apresentação final do projeto dos acadêmicos do curso de engenharia e várias outras atividades. Ainda dá tempo. E veja no próximo bloco, a gente vai mostrar um pouco da história do bairro Parque 10 de Novembro, que completa este ano 82 anos. A gente volta já já. Agora são 18 horas e 35 minutos. A gente volta já.